Vamos falar de Adriano de novo, né? Tem que falar, porque tem falas e tem silêncios indecorosos, né? Escrevi hoje um texto, as pessoas estão dizendo coisas muito estranhas e estão tentando justificar o injustificável. E não adianta, não passarão. Não passam pelo crivo da lógica. Eu sou de dois corgas, eu sou do interior. No interior nós temos mataburro. Sabe o que é mataburro? Vocês conhecem o que é mataburro? Sabe o que é mataburro, não? Aqueles buracos? Não. Eu não sei, não. Você trabalha com meninos urbanos, não sabe o que é mataburro. Mataburro é o seguinte, você vai fazer, você tem uma passagem, você não quer que o animal passe de um lado para o outro. Em vez de fazer a cerca, porque tem que fazer a passagem humana e tal, você põe umas ripas pesadas, né? Porque tem que ser uma coisa... Ripas com intervalos. O cavalo não vai passar, nem o animal, nem a vaca, ele não passa, porque ele sabe, como o cavalo, ele desconfia que se for passar ele quebra a perna. Então ele não passa. Só se ele pular. Mas não passa. Então você faz essa passagem para o animal não passar, não precisa fazer cerca. Outras pessoas podem passar, eventualmente outros bichos podem passar, mas o animal não passa. Porque ele não consegue acertar, ele vê aquilo e vai se machucar. Então, nós, do interior, nós conhecemos mataburro. Tem coisa que a gente fala, opa, não dá, que isso mata burro. Nós não é burro, nós não caem cilada. É como se fosse um estrado, né? É, um estrado, que nem o estrado de uma cama, entendeu? Você põe numa passagem sobre um riacho, um buraco, um não sei o quê. Ou mesmo, você se precisar, você cava o buraco e põe aquilo. Se você não quiser botar cerca, o bicho não passa. Rapaz, achava que ele passava e machucava. Não, então, mas ele sabe, quer dizer, ele sabe, ele desconfia, que se passar e machuca, então não passa. Né? Quer dizer, os burros de verdade, tem burro de duas pernas que talvez caísse, né? Hoje eu conheço gente que se passar ali, Flávio Cuba, cai. Cai, 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 cai sim, cai. Cai e vai machucar, inclusive, as duas mãos. É... O que que tem, Adriano? Dois dias depois da morte do chefe de milícia, Adriano da Nóbrega, continuam surgindo novas informações sobre a operação da polícia na Bahia. Um segurança do SPM teria sido responsável por denunciar o esconderijo dele. Ele foi preso antes e entregou o chefe. Antes de morrer, o miliciano estava sozinho em um terreno cercado, num sítio pequeno, rodeado por casas e pequenos estabelecimentos comerciais. Moradores disseram ao jornal Folha de São Paulo que a ação foi rápida, com barulho de tiros por pouco tempo. A ação não foi mesmo filmada. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia diz que a corporação não tem essa prática. Um outro detalhe, o sítio onde ocorreu o assassinato não está isolado, o que pode prejudicar as investigações policiais. Uma, aliás, uma investigação será realizada pela Corregedoria da Polícia Militar, segundo o secretário de Segurança, Maurício Barbosa. Ó, quer ver? Vou filmar o Fábio Cuba. Tô filmando o Fábio Cuba. Dá o oi pra câmera. Tudo certo? Filma o Bob Furuia, dá o oi pra câmera. Ele filmando vale o bem. Tá aí. Né? É isso. Pronto. Acabou. Tá filmado. Tá gravado. Tá filmado. Eu posso filmar aqui também. Pode filmar ali. Pode filmar de outro ângulo, inclusive. Você também pode filmar desse ângulo. Dá pra deixar quatro celulares, quatro pessoas só pra filmar. Põe coleta e põe capacete e tal e fica filmando. Qual é a dificuldade? O sujeito está no... O sujeito está numa casa, descampado praticamente à volta. Dá pra fazer literalmente a palavra cerco. A palavra cerco é quando não tem escapatória de nenhum lado. Ele está sozinho. Agora, assumidamente, ele estava sozinho. Ele resolveu sair atirando, sendo ex-capitão do BOP? Ah, não. Eu ousaria dizer que a polícia foi lá para matar. Ah, mas em consonante, combinando com o Bolsonaro, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso. O que eu sei que não poderia ter morrido o cara que era um líder nacional de milícia. Tem informações sobre figurões da República. Ponto final. Aliás, uma declaração infelicíssima do secretário de Segurança da Bahia. O que foi que disse o secretário de Segurança da Bahia? O secretário Maurício Barbosa, Reinaldo, ele disse pedir respeito ao trabalho da polícia que, segundo ele, se colocou em perigo para cumprir o mandado de prisão. Começa o seguinte. Quem não quer se pôr em perigo não vai ser polícia. Não vai ser policial. Vai ser contador. O máximo que eu risco de errar a conta. Cair na malha fina. Cair na malha fina ou botar o zonho na malha fina, sei lá. Para o secretário, se esse não foi um desfecho como esperado, pelo menos não se está lamentando a morte de nenhum policial. Eu não quero lamentar a morte de policial nunca. Mas isso não é medida de sucesso da operação. Ele não poderia ter morrido. É isso. E os bolsonaros, sempre tão louco, às vezes quando morre gente, fizeram silêncio dessa vez. Eu sei que não é do etos deste governo comemorar a morte de miliciano. Nem quando é uma morte que pode ser útil. Mas aí, não só não comenta, como ainda ataca a imprensa de novo. Ah, meu Deus. Que obsessão. Ataca a imprensa por falar do Trump. Ataca a imprensa por falar do Trump. Não vai lá. O presidente evitou dar declarações a respeito. Ontem ele desconversou, inclusive, questionado por jornalistas, sobre o caso Bolsonaro atacou a imprensa. Aspas. Queria compartilhar com vocês, mas tudo será deturpado. Então, lamento, mas não vou conversar com vocês. O dia que vocês, com todo respeito, transmitirem a verdade, será muito salutar conversar meia hora com vocês. Falar de problemas os mais variados possíveis, dá para resolver. Gostaria de compartilhá-los. Repito, não o faço, porque ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil, talvez impossível. É, então. Então, presidente, é o seguinte. Vamos falar com as suas redes sociais. Para as suas redes sociais nos ensinar. Aqui, para a Polícia da Bahia, filmei. Enquanto os meninos estavam trabalhando aqui, ó. Está filmadinho aqui, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Filmado, ó. Olha ali. Bob. Estou eu ali. Tá, filmei. Tem o Fábio Cova também no comecinho. Tá lá, tem um joinha. É isso. Pronto. Não é difícil. Chama... Isso chama iPhone. Mas não precisa ser iPhone. Não, o meu não é. Pode ser o... O seu é... Android. Android. Não, é Motorola. Motorola, Android, Samsung, G... G... Olha... Isso aqui no Brasil chama celular. Na Itália chama mobile. Por quê? Porque é móvel. Você pode levar com você. Entendeu? A gente não. A gente... Os brasileiros a gente vai chamar celular. É uma coisa já mais... Já é uma coisa mais filosófica. No Japão chama... Uma coisa assim do homem célula, sabe? Do homem... No Japão... Não, mentira. É só o celular. Ele achou que não ia... Ele achou que não tinha escutado. Mas eu tenho escutado. É, escutei. É... O que o Aras falou do caso Marielle? Que a morte do capitão Adriano pode mudar os rumos da investigação do caso Marielle. Segundo informa o portal G1, a cúpula da Procuradoria-Geral da República avalia que a execução de Adriano da Nóbrega fortalece o argumento dos defensores da federalização do caso. É, o Moro agora não quer mais federalizar nada, né? Federalizar vai pra Polícia Federal, Polícia Federal submetida ao Moro. É, eu não sei, né? Sei, realmente não sei. É... E tem uma outra coisa relevante sobre a perícia feita na voz do porteiro. Porque teve aquele porteiro que falou... Que falou com... Que tinha falado comigo! E agora a perícia fez que não foi. É isso, Jair. Um laudo da Polícia Civil concluiu que a voz do porteiro que liberou a entrada do ex-PM Elcio Queiroz no condomínio Vivendas da Barra no dia da morte de Marielle Franco não é a mesma voz do funcionário que mencionou o presidente Jair Bolsonaro no caso aos investigadores da Delegacia de Homicídios do Rio. O documento, assinado por seis peritos, também atesta que o áudio da portaria não sofreu qualquer tipo de edição. Que a pessoa que autorizou a entrada de Elcio no condomínio foi o policial reformado Rony Lessa. Tanto Elcio como Lessa estão presos sob a acusação de terem cometido crime de assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Exatamente. Bom, aí, em sendo assim mesmo, precisa ver porque aquele porteiro então teria dado falso testemunho. Estava sendo instruído por milícia, briga de milicianos. O que que se passa? O que que se passa?